Graça voltou e foi direto para o cinema. Tava fazendo as comprinhas para a minha viagem. A gente vai viajar? Gente, a gente vai viajar. Eu vou com meus amigos ricos. Eu não sei se você sabe que você mora debaixo do teto de uma pobre. Então você é pobre. E decidi, hein? Nós vai viajar. Ela vai levar a família com ela. Tá faltando um. Como é que é, hein? Tu não faz olhinho pra mim, não, hein? Baseado na série Sucesso de Audiência. Pô, Sarah, e é verdade que ele é dono de um resort? O melhor resort depois. Vamos pro resort. Bom dia. Bom dia. Bom dia, nós vamos nos hospedarmos aqui, tá? Vamos pegar tudo que der, tá? Tudo que der. O café da manhã é pro Zó. Vamos pegar teu buffet e ficar bem bem. Mãe! Mãe! Deixa ela falar. Eu não ia falar uma palavra na frente dessa criança. Parece que você foi filme de família. Do diretor de Minha Mãe é uma peça 2. Brit, pega uma cerveja pra mamãe. Caraca, mãe, o cu do Taís do Toraco tá achando que não pega. Brit, um. Maruco, Maruco. Peraí, Chubaquira. Brit, dois. Chubaquira. Sai. Mãe, a menina tá ali. Mas o maior desafio de uma mãe vai ser manter essa família unida. Acabou. Não vamos. Não vai pra praia. Estrelando Rodrigo Santana e grande elenco. Maruco, Maruco. O que que é, Maruco? Precisa de um sal de barra da língua que eu tô passando mal aqui. Que legal. Chubaquira 1. Chubaquira 2. O quê? 2. 2. 2. Vem aí a comédia mais família do ano. Estou de graça, o filme. É pressentimento. Sumiu algum filho. Mas só você, minha chubaquira. Fala cacete, parece figurante porra de um carro. Chubaquira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.